Vamos lá, galera. Primeira coisa que é importante é o que é a nossa lente, a nossa perspectiva no mundo. Pessoal que já assistiu o módulo 1 de Psicologia Védica, eu já coloquei aqui na descrição do evento o link para a nossa ambientação nessa conversa. Na Psicologia Védica, nenhum estímulo que é captado pela sua mente é decodificado pela nossa mente de uma maneira livre e sem, digamos, caminhos neuronais, usando a palavra como hoje em dia se fala na neurociência, mas dentro da perspectiva do Yoga, através de determinados caminhos do fluxo de prana, dos nades. Cada pessoa vai receber o mesmo estímulo sensorial de uma forma diferente. Não existe no Ayurveda o objetivo que vai ser subjetivado da mesma forma para duas pessoas. Ainda que elas possam ser subjetivadas de uma maneira muito parecida e falar que isso daqui é vermelho, não é laranja, falar que isso daqui é azul, não é roxo. Mas, num nível básico, isso parece que não tem importância, num nível mais psicológico, isso tem muita importância. No Ayurveda, classicamente, o Dr. Ruguet, muitas vezes dá a ilustração de tem uma situação de nevasca no topo da montanha e tem três pessoas nessa casa. Uma das pessoas tem constituição mais vata, tá com medo, tá chacoalhando, ai meu Deus, vamos todos morrer e etc. O Pitta tá, vamos pegar uma pá, vamos pegar uma enxada, vamos pegar um cobertor e vamos sair daqui, vamos sobreviver. E o Kafa tá ligando no celular, chamando o seguro, chamando o helicóptero e etc. E todos eles estão lidando com o mesmo estímulo sensorial de uma forma muito diferente. O que que é isso? Isso é a lente com que a nossa mente tá se relacionando com o mundo externo. Isso é o Bava, certo? A primeira coisa que acontece quando um estímulo sensorial bate na nossa mente, a nossa mente capta ele, não tá dormindo, é ela começar a decodificar isso na forma de sensações, ok? Isso ainda é Bava. Aí depois que ela decodifica essas sensações e transforma isso em emoção. Isso é Bava. A diferença é que um tem um A só e o outro tem dois As. Ou o primeiro é com som mais fechado, Bava, e o outro é um som mais aberto, Bava, e mais longo. Então, no Ayurveda, a gente analisa essas perspectivas de como a mente se relacionaliza com o ambiente externo através de Vata, Pita e Kafa. No Yoga, a gente observa como essas lentes estão sendo coloridas por Satwaradhas e Tamas. Que aí nesse curso de Psicologia Védica Módulo 2, lá no meu canal no YouTube, a gente fala bastante sobre como o mesmo evento pode ser visto de formas completamente diferentes. Desde o Tamas, Tamas Rádias, Rádias Tamas, Rádias, Rádias Sátuas, Sátuaradhas, Rádias e, digamos assim, Santo. Bom, o que isso significa de uma maneira mais prática? O estado tamásico da mente é um estado mais entorpecido. É um estado onde a gente tem mais dificuldade de se sentir conectado ao divino. A gente simplesmente olha aquela situação como sendo uma situação materialista. No estado rajásico, existe algum grau de conexão com uma coisa maior, que pode ser chamado divino, pode ser chamado o que for. E existe uma busca de controle, de luta, de disputa, de selva, para que o eu, que é o conceito fundamental do estado rajásico, domine o outro. Que é o que normalmente acontece no nosso, digamos, mundo rajásico de hoje em dia. Falar, a vida é uma selva e só sobrevivem os mais fortes. Isso é uma lente rajásica de se enxergar a vida. E o estado sátvico é um estado onde você se sente integrado à natureza, ao divino, ao cosmos, ao mundo, etc. E você é movido a partir da inspiração de estar mais harmonioso, a serviço prestativo à existência. Que é, por exemplo, aquela oração de São Francisco. Onde há dor, que eu possa trazer acalanto, onde há fome, onde há frio, onde há qualquer coisa que seja, que eu possa servir, que eu possa ser útil, que eu possa ajudar. Então, existem três maneiras de se relacionar, três bhavas no yoga, de você enxergar a existência. O bhava tamásico, que é um bhava tido com a imagem de lodo, entorpecido, sem conexão com o divino. No estado rajásico, que é um estado de minimamente busca de controle, busca de dominação e busca de poder do eu sobre o outro. E no estado sátvico, onde a noção do eu se coloca a serviço do maior. E a existência é governada por esse maior. E o significado se dá por essa sensação de estar a serviço. Estar harmonioso, compatível com uma lei cósmica, com o divino, com qualquer coisa que seja. Então, a gente já falou dos bhavas do Ayurveda, através do Vata Pitikafa. E a gente falou dos bhavas do yoga, através das Mahatribunas, Satwaradis e Tamas. Além disso, o Ayurveda, não o Ayurveda, mas o Diotis, que é um, digamos assim, um big brother. O irmão mais corpulento nessa área psicoterapêutica. Ele tem 12 bhavas para analisar a existência. Porque o Diotis, ele é a ciência do karma. Ele é normalmente traduzido como astrologia, Mas como eu, assim, normalmente gosto de falar, uma péssima tradução. Porque o Diotis, ele usa os astros também para analisar o karma das pessoas. Mas ele não está falando do Júpiter em si, ou do Sol em si. Ele está falando do karma, e aqueles são indicadores, sinalizadores. O Rashi, o Signo, o Anakshatra, etc. Aquilo tudo é um mapa kármico, certo? E no karma, tudo que existe, seja neurociência, seja um micróbio, seja uma luta na televisão, seja qualquer coisa que exista absolutamente, qualquer coisa que já existiu, que existe ou que vai existir, existe dentro de 12 bhavas. E essas são lentes pelas quais a gente se relaciona com todos e quaisquer karmas que frutificam na nossa vida atual. Só que como, digamos assim, o campo de pesquisa, o campo semântico, o campo epistemológico, onde o Diotis está trabalhando, é muito mais vasto do que o Ayurveda e o Yoga em termos de detalhes, ele precisa de, em vez de 3, ele precisa de 12 conjuntos funcionais para trabalhar a nossa sistematização, as nossas caixinhas aristotélicas, certo? Então, isso é uma coisa importante. Jamais, dentro da perspectiva do Diotis, alguma coisa vai estar fora dessas 12 bhavas. Da mesma forma que jamais alguma coisa dentro do Yoga vai estar fora daquelas 3 bhavas de Sato, Aradyas e Tama, chamadas de Mahatribunas. O Ayurveda, a princípio, o Vata Pitikafa, ele é utilizado de uma maneira estendida para explicar todos os fenômenos a partir de Vata Pitikafa. Mas Vata Pitikafa não é desenhado para isso. Tem muita gente que fala assim, Ah, eu sou uma pessoa de constituição pita, só que na mente eu sou Vata. Veja bem, isso não é uma frase ayurvédica. Ele pode até ter algum sentido ayurvédico, mas ayurvedicamente, o teu Jataragni é o que determina a tua constituição fisiológica. E os efeitos psicológicos disso, no geral, vai ter um alto índice de correlação entre uma constituição fisiológica pita e uma manifestação psicológica pita. Porém, como eu costumo dizer, o ayurveda não é uma ciência eminentemente psicoterapêutica no sentido estrito da coisa. Ele tem ferramentas psicoterapêuticas. Ele é o Tcharak Samhita, tem todo lá uma parte longa sobre psicoterapia. Mas ele é menor no sentido do yoga e no sentido do diôte em relação a processos psicoterapêuticos. Isso não torna o ayurveda pior e nem mais fraco ou qualquer coisa assim. É de um pequeno tipo de coisa. Se você precisa de uma ferramenta densa, o ayurveda é a ferramenta mais densa que você tem. Se você precisa de uma ferramenta mais sutil, o diôte é a ferramenta mais sutil que tem. E se você precisa de uma ferramenta meio, o yoga é essa ferramenta meio densa. Então, o ayurveda cuida do agni, o yoga cuida do prana e o diôte cuida do karma. Essas três coisas se interrelacionam através do diôte. Você pode falar de ayurveda, você pode falar do yoga, você pode falar do ayurveda, de alguma forma, você pode falar do diôte. Essas coisas são tipo braço e perna, tronco e cabeça no corpo. Tem o vássula também, que é da parte da casa, etc. Mas, por enquanto, ainda não estudei o suficiente sobre isso para explicar com mais detalhes. Mas, o importante é, o diôte, ele tem mais instrumentos analíticos para falar sobre a relação psicológica com a vida do que o yoga e o ayurveda tem. Não que isso torne o diôte melhor. O yoga, ele é um caminho muito bom para a prática, no sentido de você promover sátua na tua existência e perceber que você não é teu karma. O ayurveda é muito bom para você ter um bom agne, para você poder ter uma boa rotina sátvica, para você poder, digamos assim, entrar no terreno do karma. Então, essas coisas, elas são aliadas. Elas não são uma melhor ou uma que tem que ir na frente ou é a que é mais importante. As coisas, qual é a parte mais importante do teu corpo? É a cabeça? É o coração? É a perna? Tudo tem a sua importância e tudo tem a sua, digamos, dignidade dentro do conjunto. Certo? Então, qual é o objetivo fundamental da gente aqui? Um, falar. O yoga dá chão para o diôte. O ayurveda dá chão para o yoga. Essas três coisas funcionam muito bem de uma maneira integrada. Mas se você só vai para o bhava, que é o que a gente vai falar a seguir, de uma maneira muito jogada de cabeça. Ah, isso é o astro. Ah, o meu maço tem kudyadosha. Ah, o meu horário não tem o yoga, não sei o que, etc e tal. Você acaba ficando com o que eu chamo de neurose diótica. Da mesma forma como tem os ayurvedas neuróticos, essa neurose diótica, ela é uma coisa que atrapalha o processo de consciência. É uma forma rajásica de se relacionar com o diôte. A forma sática de se relacionar com o diôte é aquilo é meu karma. Esses astros, eles estão de alguma forma me ajudando a enxergar melhor meu karma. Mas eu não preciso necessariamente ter medo dele. Fui eu que criei, e um certo grau, na medida que eu tiver mais consciência, com novos karmas, eu posso descrear ele. Bom, então até aqui a gente falou do que seriam essas lentes, esses bhavas da psicologia védica no sentido do ayurveda e do yoga. E agora a gente vai chegar na parte dos bhavas a partir do diôte. Ok, até aqui pessoal. Então, para o pessoal que chegou depois, mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook, perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!